E aí, torcida colorada, tudo bem? Estou passando aqui para falar que estou bem, me recuperando em casa e logo, logo estarei com o grupo de novo. Mas antes disso, eu fiz um vídeo especial da minha rotina no clube. Acompanhe aí como é um dia de treino do Victor Cuesta. Valeu! Grande abraço a todos e muito obrigado pelas mensagens. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia, lateral. Olha, olha, olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí, se passe! Quando tu me dão coloca a guarda. Somos muito inteligentes, chicas! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!